Na porta da delegacia, os gritos são de indignação. O suspeito se entregou, acompanhado pelo advogado. A iniciativa veio depois de uma denúncia que a polícia recebeu de que ele se entregaria num horário marcado. E assim cumpriu. O comerciante Robson Martins, de 29 anos, é suspeito de tentar matar a ex-mulher queimada por não aceitar a separação. Milena Rocha dos Santos, de 24 anos, está internada em estado grave no Hospital Ugol, em Goiânia, respirando com a ajuda de aparelhos. O suspeito ficou pouco mais de uma semana foragido. Ele teria levado a ex-mulher para um matagal próximo à rodovia entre Catalão e Goiandira. Lá ele teria espancado essa ex-mulher e ainda ateado fogo com álcool. Agora ele está preso e vai responder por tentativa de feminicídio. Nós acreditamos que essa fuga dele estava pelas imediações mesmo aqui de Catalão, até mesmo porque ele esteve na zona rural aqui da cidade. O próprio crime foi cometido na zona rural. Tudo aconteceu depois do fim do relacionamento, quando a moça passou a considerá-lo apenas como namorado. Ele confirmou que realmente esteve com a namorada dele mais cedo, antes do fato. Eles brigaram. Depois ela saiu do local indo para o trabalho dela. Foi quando ele foi atrás dela e interceptou ela ali, pegou ela ali, chegando no trabalho dela, mas fez com que ela entrasse no carro dele. Levou ela para a estrada vicinal e ateou fogo. Ele confirma todos esses fatos, disse que perdeu a cabeça e que foi movido por ciúmes. Eles estavam brigando por ciúmes. Milena estava casada com Robson por pelo menos quatro anos. Uma prima de Milena, que prefere não mostrar o rosto, conta que o ciúme do suspeito era tanto que ele ameaçava a família diante da hipótese de Milena querer se separar dele. Todas as vezes que eles se separavam, ele mandava mensagem para ela, falando que ia matar a minha tia. E ela sempre fugia da casa da minha tia para voltar com ele e nós não entendíamos o porquê. Um embaraço entre amor e ciúmes. Idas e vindas. Para a família, só restavam perguntas sem respostas. Nós não entendíamos o que acontecia. Ela se fechou, ela se afastou da família, ela não ia nem visitar a gente. A gente sabia que tinha alguma coisa estranha e errada. Mesmo com tanto ciúme de Milena, desde alguns dias antes do crime, o homem já estava se relacionando com outra mulher. Horas antes do suspeito se entregar, a polícia localizou o carro utilizado no crime em uma casa no bairro Jardim Paraíso, em Canalão. O veículo estava em uma casa, onde estavam duas pessoas, as quais foram conduzidas para a delegacia e foram ouvidas. Entre elas, a nova companheira de Robson. O carro dele estava em uma outra casa, onde também estava uma moça que havia começado um relacionamento com ele, mas nos últimos dias. Antes dele até a fogo na ex-companheira dele. Uma história de ciúme doentio, que trouxe graves consequências. Agora sim, ele vai ficar preso, ele está preso preventivamente por ordem do juiz e permanecerá à disposição do juiz até quando julgar necessário o juiz. A gente espera que ele fique preso, que a justiça esteja feita e que ela volte para a casa o próprio lado. A gente espera que ele fique preso, que ele fique preso, que ele fique preso.